Pessoal, chegou essa belezinha aqui hoje, uma Stranger Things Premium no Brasil, vamos fazer unboxing dela, tá ok? Vamos posicionar a câmera aqui e a gente já volta. Tchau, tchau. E aí, continuando o nosso vídeo, ela fora da caixa com as pernas, coisa linda, olha. Vamos dar sequência aqui. Vamos lá. 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 Tchau. Nossa. Stranger Things. Premium. Irmãzinha daquela lá. Agora a gente tira a chave que vem presa ali no lançador. Dentro dela tem os parafusos que fixam o back box, cabo de força de alimentação, as bolinhas, pêndulo do tilt. As cores desse Playfield. Cadê o Demogorgon? Aí o bichão. Eleven. Vamos ver como que está ai dentro. Isso ai. Cabo de alimentação. Vê ai. Cartão da Stern de update. O plumb tilt. Os parafusos do back box. Importantíssimo. E as bolas. Las pelotas. Vamos lá. Aqui ó. O tilt a gente instala depois. Tá pessoal. Mostrar um pouquinho aqui da nossa decoração aqui. Tchau. 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 está na tomada, pessoal. Vamos fazer um teste rápido nela, depois a gente mexe com configurações e afins. É isso aí, pessoal. Agora a gente vai configurar direitinho o projetor. E aí eu volto com o vídeo novamente, vou dar um pause. Continuando aqui, vamos no ambiente bem claro. Logo mais a gente faz outro gameplay do jogo da Stranger Things, ok? Bom, vamos pegar o kit UV. Cadê o kit UV? Aquela caixinha. Vamos abrir, ver como que ele é, ver o que é necessário para instalar o kit UV. O kit UV consiste no quê? Led ultravioleta, que em determinado momento do jogo, acende. E aí essa máquina tem uma arte toda especial, uma pintura ultravioleta nos acrílicos, no playfield. Fica algo realmente sensacional. Tá joia? Vamos pegar a caixa aqui, vamos ver qual é que é agora dessa caixa. Tcharam! Famoso kit UV. Como sempre, bem embalado, protegido. Temos leds, aprom. Colocando aqui, ó, para a gente ver aqui nas círculos. Temos uma controladora aqui. Led. Parafusos, abraçadeiras. Esse é para deixar aí, daqui a pouco a gente tira. Temos que trocar o aprom. Que já vem com os leds UV montado nele. E o manual de instrução. Temos algumas páginas aqui de instruções. Acrílicos especiais. E os leds que vão ser fixados nas rampas. Beleza? Vamos parar aqui para eu ajudar o Lucas agora aqui. Vamos fazer essa instalação e a gente já volta aí para ver. Vamos ver o antes e o depois. Vamos ver o antes. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto